Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Hoje o Sagrado Evangelho nos traz a parábola do semeador. Essa parábola onde Jesus Cristo nos traz quatro realidades diferentes. Primeiro, a semente que cai à beira do caminho. Depois, aquela que cai no terreno pedregoso. A semente que cai em meio aos espinhos. E depois, por fim, o solo bom, onde a semente ali cai e vai produzindo uma base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Vemos que esses primeiros três solos, onde Jesus Cristo está nos chamando a atenção a refletir, representam três realidades que muitas vezes nós não percebemos na nossa vida. Mas nós precisamos entender que se nós não cuidarmos dessas realidades, naturalmente, a semente que é lançada no nosso interior, ela não gerará frutos. Essas três realidades primeiras são três empencilhos também que nos impedem de realmente fazer com que essa semente da palavra de Deus não dê frutos. E nós precisamos ir aprendendo a olhar para a nossa vida para cuidar dessas realidades. O primeiro solo, que é a beira do caminho, como o próprio Cristo vai dizer, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. A beira do caminho é o lugar sem importância. A beira do caminho é aquele lugar onde nós não damos muita atenção. Então, quando nós estamos caminhando em uma direção, nós vamos fixando os nossos olhares aonde nós vamos dar os nossos passos, que é o caminho. Quando a semente cai à beira do caminho, a beira do caminho é o lugar onde nós não damos muita atenção. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter cuidado na nossa vida. Porque essa semente da palavra, da boa nova, da salvação, ela pode ser lançada no nosso coração. E o nosso coração pode se tornar essa beira do caminho, onde nós escutamos a boa nova da salvação e não damos muita importância. Onde nós escutamos a palavra de Deus, mas ela fica à beira do caminho. Ela não fica no lugar de importância da nossa vida. E aí vem os pássaros e comem elas e levam embora. Os pássaros aqui são o símbolo, como diziam os padres do deserto, o símbolo das tentações. E realmente, as tentações, elas vêm para ali, como que ceifar aquilo que é lançado no nosso interior. Depois nós temos o terreno pedregoso. O terreno pedregoso, lembra-se que ali, a pedra, ela representa aquilo que o profeta lá, e Deus, através do profeta, vai dizer, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo vai dizer que as sementes que é lançada nesse solo pedregoso, elas brotam porque a terra não era profunda. Mas quando o sol aparece, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raízes. Aqui nós vemos também a segunda realidade que nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida. Porque quando nós vamos cultivando um coração duro, um coração onde não permitimos com que seja formada a misericórdia, a compaixão, a capacidade de amar, infelizmente, a semente é lançada no nosso interior. Mas quando nós não nos compadecemos para com essa boa nova da salvação, o que acontece é que essa semente, ela brota, mas quando vem o sol, quando vem o calor, podemos dizer assim, essa semente da boa nova, ela vai como que sendo queimada. O calor, o sol, é uma imagem, muitas vezes, daquilo que são os sentimentalismos da nossa vida. E quando nós temos um coração endurecido, nós começamos a não viver de uma profundidade. Nós não permitimos com que a nossa vida seja enraizada. Mas nós começamos a viver uma realidade na nossa vida, onde nós começamos a viver somente de superficialidades. E é isso que muitas vezes acontece com um coração duro. Um coração que não entende verdadeiramente o mandamento de Deus, mas um coração que vai só vivendo de preceitos, de cumprimento de preceitos, achando que esses preceitos vão trazer a salvação. E esquecem que o que nos traz a salvação é realmente a capacidade de ter raízes profundas naquilo que é o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro caminho, que é a lei divina, o caminho de santidade. Por isso, precisamos também tomar cuidado com um coração duro, porque o coração endurecido não permite com que a semente da palavra de Deus tenha raízes profundas, no mais profundo da nossa alma. E, por fim, nós temos o terceiro solo, que nos traz aí também um ponto de reflexão, que é a semente que foi lançada no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Veja, o espinho tem um simbolismo que significa o pecado. Por isso que, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando essa palavra, essa semente, é lançada no nosso interior, através do anúncio da Boa Nova, da evangelização, e nós não vamos tendo esse caminho de conversão, de mudança, nós vamos realmente permitindo com que essa semente seja lançada no meio dos espinhos. Aqui nós temos esse solo, é o solo daquela pessoa que quer seguir o caminho, quer estar unido a Deus, mas não quer conversão, não quer abandonar o seu pecado, não quer mudar de vida. Aí, naturalmente, essa semente é lançada, ela começa até a brotar, mas os espinhos, o pecado na nossa vida, vai sufocando essa semente da Boa Nova. Infelizmente, essa pessoa começa a se sentir desanimada, começa a se sentir frustrada, e, naturalmente, o pecado, ele começa a gritar muito mais forte do que aquilo que realmente é a Boa Nova da salvação. Porque os espinhos são isso, são aqueles pecados, os vícios, as más inclinações que nós precisamos ir aprendendo a podar na nossa vida. Mas para que isso seja podado, tem que ter uma atitude verdadeira, de verdadeira conversão. E nós precisamos buscar isso. Por isso que hoje Jesus Cristo, com essa parábola, ele vai nos chamar a atenção justamente sobre esses solos que nós precisamos ter cuidado para não ser. Porque todos nós, no nosso coração, na nossa vida interior, temos um pouquinho da beira do caminho, porque nós temos muitas tentações em buscar a nossa própria vontade. Todos nós temos um pouquinho dessas pedras no nosso interior, porque nós não somos perfeitos, e temos, sim, limitações que podem tornar o nosso coração endurecido. Todos nós temos um pouquinho de espinhos no nosso interior, que podem sufocar essa semente, que são os pecados. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, de sempre trazer a semente para o meio do caminho, para o caminho, para o lugar de importância na nossa vida. Precisamos, realmente, sempre estar ali, né? Como que tirando as pedras, para que essas pedras não atrapalhem a semente crescer, e podando sempre esses espinhos nessa obra de conversão. Aí, sim, essa semente estará sempre nesse solo bom, nessa terra boa, que produz a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Veja que o importante não é a quantidade, porque um produz 100, outro 60, outro 30 por semente. O importante é que essa semente, ela brote, ela cresça, ela floresça e dê frutos verdadeiros de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.